Duas crianças acabaram desaparecendo no município de Manicoré, interior do Amazonas, na última sexta-feira. O que aconteceu? Duas crianças de 6 e 8 anos, elas decidiram caçar passarinhos em uma área de mata do município do interior. As horas foram passando e essas crianças não retornavam. Isso acabou preocupando os pais que acionaram o corpo de bombeiros. Até o momento, elas seguem desaparecidas. A área de mata é complicada e para crianças fica mais difícil ainda. Por conta disso, toda essa preocupação com relação a essas duas crianças que estão desaparecidas desde a última sexta-feira, após não retornarem de uma caça a passarinhos. O comandante-geral, o coronel Orleilson Ximenez Muniz, do Corpo de Bombeiros, ele deu mais detalhes sobre a ocorrência. Até o momento, seis homens do Corpo de Bombeiros trabalham no local. São duas crianças, uma de 6 e uma de 8 anos, que entraram na selva em informação de que foram caçar passarinhos e não retornaram. Então, nós orientamos, já encaminhamos oito especialistas, desculpa, seis especialistas para o município de Manicoré, junto com as equipes do município, prefeitura e os órgãos municipais, além de moradores locais, montarão equipes e irão entrar na selva de forma orientada. Importante a gente frisar isso e reforçar que toda vez que você for entrar na selva, precisar entrar na selva, que faça isso de forma planejada. Existem técnicas adequadas e se de repente você se sentir perdido dentro da selva, não teve tempo de planejar e se viu perdido, primeira orientação que nós damos, Corpo de Bombeiros, pare. Pare de andar, se você ficar andando desnecessariamente, você vai se desgastar fisicamente, isso poderá comprometer sua saúde. A criança, ela não tem a noção de entender isso que eu acabei de falar. Ainda mais uma criança de seis a oito anos. É possível que ela entre em pânico, se desespere e comece a ficar andando e isso vai certamente adebilitar fisicamente, psicologicamente e vai torná-la uma presa fácil, inclusive, para animais silvestres. É possível que ela entre em pânico, se desespere e comece a ficar e se desespere 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 e se desespere.